E aí, cujo amigão. Vamos lá, garota. Não decepciona não, vamos levar essa taça. Registrando o abraço aqui do William Arão, do Ricardo Gomes... Oi, Titi. Eu quero ver o desenho do pica-pau. Vai sonhando. Eu tô falando sério, Titi. Se você não deixar ver o desenho do pica-pau, eu vou falar pro meu mano. Você pode falar com o seu irmão, você pode falar com a Amanda, você pode falar até com o papa. Mas é ruim de eu deixar de ver o jogo do Flamengo pra você ver desenho do pica-pau. É ruim mesmo. Eu quero ver desenho do pica-pau. Eu quero ver desenho do pica-pau. Eu quero... Cala a boca que vai ver desenho lá no seu quarto. Mas teu velizão lá dentro é muito pequenininho, não dá pra ver direito. Eu não quero saber, Claudinho. Vai ver desenho lá no seu quarto, calado, antes que eu te coloque de castigo. Esse bobo. Olha que enjoado. Posso nem ver um joguinho do Flamengo mais em paz. Vamos lá, molecão, relaxa. Vamos concentrar no jogo. Um abraço aqui do William Arão e do Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. Ué? Acabou a luz? Ué? E eu, hein? Ué, que que é isso, gente? Será que é castigo que eu não deixei o Claudinho ver o desenho? Ô meu Deus, me desculpa. Vou deixar o Claudinho ver o desenho. Ô Claudinho! Claudinho, vem cá, meu filho. Vem cacete aqui. Vem cá ver o desenho, vem. Calma, titio. Você tá tremendo, titio? Não, não se preocupa. Não é que tá um pouquinho frio aqui dentro. Você quer comer alguma coisa? Quer tomar um todinho? Não, mas eu queria ver o desenho dentro do Capal mesmo. Tá bom, então. Fica tranquilo aí. Vê o desenho. Se você precisar, pode me chamar, tá? Pode me chamar que eu venho na hora. Vou ver o jogo lá dentro. Tá bom, obrigado. Até titio. Você é muito bonzinho. Vem cá, Maui. Você vai poder isto. Versão Brasileira, Herbert Richards. Eu enchei o blog?